Música 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 Beleza pura Música Uma recepção que o consultório da fonoaudióloga Márcia Araújo está fazendo, comemorando dois anos de fundação, de existência, homenageando claro as crianças, muito legal Música E agora conversando com a nossa fonoaudióloga Márcia Cruz Silva Araújo. Márcia, o que a gente está presenciando hoje aqui? Então, hoje é o nosso primeiro drive tour em comemoração aos dois anos do consultório da fono e também a alusão ao dia da criança, né? A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas a gente não pode deixar de brincar, de ser feliz E hoje o consultório da fono tirou a manhã, né? Juntos palhaços da tia Juliana, tia Carlani, que são colaboradoras aqui também do consultório Estão aqui com as crianças, né? Desenvolvendo esse momento de interação e trazendo essa alegria Ora, Márcia, que tipo de trabalho é desenvolvido aqui? Então, o consultório da fono é especializado no atendimento de crianças, né? De 0 a 10 anos, na área de linguagem e fala Também fazemos o teste da linguinha Além de termos os atendimentos de nutricionista materno-infantil Atendendo grávidas, tentantes e crianças, né? Em fase de amamentação E psicóloga também, psicóloga infantil Horário de atendimento, como é que a pessoa faz para fazer o contato? O endereço daqui, Rua Maximiano Brandão, né? Isso, fica no Novo Milênio, na Rua Maximiano Brandão, né? Quadra 174, número 37 Tem que entrar em contato através do 981 17-6953 Falar com Thaísa, recepcionista A gente atende de segunda a sexta Com o serviço de fonoaudiologia e nutrição Com agendamento prévio, horário marcado E aos sábados, com a nossa psicóloga Repete só o número do telefone O telefone é 981 17-6953